Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a como tirar medidas a partir de uma peça pronta. Então, no caso, a demonstração que eu vou estar fazendo pra vocês é em cima de uma camisa. Então, é uma camisa masculina, já confeccionada, no caso. E eu vou estar ensinando a vocês a tirar as medidas necessárias ali daquela peça pra gente estar modelando uma outra camisa. Tá? Então, isso vai ser consequência dos próximos vídeos. Então, a partir dessa medida, depois eu vou estar ensinando vocês a modelar uma camisa masculina. E depois a gente vai estar confeccionando essa camisa masculina. Então, no caso, eu vou pegar as medidas exatas dessa camisa e depois eu vou estar fazendo uma modelagem em cima dessas medidas. Tá? Então, vocês podem utilizar o mesmo exemplo pra tirar de uma camisa feminina, tá? Não é uma regra ser masculina, mas é só pra vocês terem uma ideia de como tomar essa medida a partir de uma peça pronta. Então, é isso. Espero que vocês gostem e vamos lá! Bom, então eu vou estar ensinando vocês a tirar a partir de uma camisa masculina. Porque amanhã eu vou estar ensinando vocês a modelar uma camisa masculina. Então, caso você não consiga tirar medidas, né, de uma pessoa que você vai ter que fazer essa peça pra ela, é uma alternativa, tá? Você pegar uma peça pra poder fazer a base e depois jogar o modelo em cima. Então, eu separei algumas medidas, que são as medidas fundamentais, né, pra gente fazer uma base. Então, eu vou começar a tirar elas e ir mostrando pra vocês como eu faço. Então, aqui, ou também em caso da pessoa gostar muito de um certo modelo e queira fazer modelos idênticos, sabe? Aquela que ela tanto gosta. Então, é uma outra alternativa. Você pega a peça e vai tirar as medidas a partir daquele modelo. Então, a altura de bolso, tudo que tiver nela, qualquer detalhe, pala, você vai pegar dessa peça que a pessoa já tem, tá? Então, aqui eu vou deixá-la bem certinha, ó, e vou começar a tirar as medidas e ir anotando aqui. Então, o tórax, ó, a partir da cava, desce cerca de uns dois centímetros e tira de lateral até a outra lateral. Então, esse aqui tá dando cinquenta e nove centímetros, tá? A cintura. Eu vou tirar uma cintura um pouco mais baixa, tá? Vou mais aqui no centro. E a camisa masculina, ela é, geralmente, mais reta. A feminina já é mais fácil de você achar a cintura, porque ela dá aquela afunilada. Então, numa peça feminina, pode pegar naquela parte que tá afunilando, tá? Pra tirar a medida de cintura. Cinquenta e seis e meio aqui. Aí, aqui no caso, se fosse na pessoa, a gente tiraria a circunferência do quadril, tá? Mas, como a gente tá pegando já da peça, a gente já vai tirar a circunferência aqui da barra, tá? A meia barra. Deixo bem certinho uma vista em cima da outra, tá? E pego de ponta a ponta. Cinquenta e nove também, tá? Aí, o comprimento da peça. Vou virar ela aqui. Ó, eu vou pegar aqui mesmo. Eu vou até embaixo aqui, ó. Na minha barra. Certo? Ó, vou esticar ela aqui, daqui até aqui. Setenta e quatro centímetros. Isso aqui pode variar, tá? Porque conforme a gente vai traçar a base, a gente vai diminuir, né? O ombro, fazer o transporte de ombro. Então, no final, a gente precisa verificar se realmente tá batendo a medida. Qualquer coisa é só a gente aumentar no comprimento, tá? Comprimento da manga agora. Ó, daqui. Sem o punho, tá, gente? Sessenta e um centímetros. Por que sem o punho? Porque depois o punho, ele é feito um molde à parte, tá? Então, eu vou marcar aqui, largura do punho. A gente pega aqui, ó. Seis centímetros, tá? Boca da manga, eu vou abotoar aqui, ó. E a gente vai tirar do punho, tá? Boca da manga. Quantos centímetros? Altura do corpo. Então, a altura do corpo ou a altura da cintura, tá? É a medida lá do comecinho do pescoço até a cintura. Essa cintura masculina, eu tirei mais aqui na metadezinha. Vamos marcar aqui. Quarenta e nove centímetros, tá? Se é numa peça feminina, vai até a parte afunilada, que é a cintura. A altura do quadril seria desses quarenta e nove centímetros, né? Que a gente veio aqui, ó. Quarenta e nove. Então, daqui até o finalzinho aqui da minha peça, ó. Vinte e quatro centímetros, tá? Ó, daqui até o final da barra. Ombro a ombro ou largura das costas. Então, a gente vai virar a peça. E vai vir, ó. Aqui da junção até a outra. Quarenta e quatro centímetros, tá? E por último, o colarinho, tá? Colarinho eu vou abrir o botãozinho. E a gente vai pegar a metade aqui, ó. Eu, quando faço um molde de camisa masculina, eu uso a medida de decote frente mais decote costa. Eu não pego a medida de colarinho, tá? Mas, pra quem faz uma outra forma e, às vezes, usa essa medida, quando for tirar de uma peça pronta, só dobrar bem certinho. Ó, metade do colarinho, vinte e dois centímetros. E agora, eu vou tirar aqui com vocês uma medida complementar, que é a hora que a gente terminar essa peça de modelar a base, que eu vou conferir. Porque a largura de ombro, por exemplo, eu tracei a minha base, o método que eu uso vai me levar a ter, a obter uma largura de ombro. Então, aí, no final, eu confiro pra ver se tá batendo com a peça, porque a pessoa gosta muito dessa peça, que é a peça igualzinha a essa, né? Aqui, eu tô modelando, fica igual a que ele trouxe pra mim. Então, aí, você precisa, realmente, conferir algumas medidas, tá? Por exemplo, do ombro, você vai medir aqui e confere no teu molde base se deu, ó, 15 centímetros. Se não deu, você vai ajeitar ele a chegar a essa medida, tá? Bíceps, que é essa parte aqui, ó, a gente tem a nossa manga. A manga também, a gente usando um método, que nem eu tenho aqui alguns métodos no canal que eu trabalho com a manga, você vai utilizar a medida do tórax pra chegar nessa curvatura aqui da cava, tá? Pra ela encaixar. Então, essa medida de bíceps, você também pode conferir, tá? Isso aqui, como você tá pegando, ó, essa medida de tórax, tudo vai indicar que tem que bater, sabe? Mas é só pra você ter uma base pra conferir mesmo. Então, aqui, ó, deu 24 centímetros. Aí, outras coisas que vocês podem tirar pra fazer um modelo bem parecido mesmo, é a altura da onde tá pregado o nosso bolso. Pode pegar do ombro da frente, ó, pra você desenhar no teu molde, 17 centímetros. Quanto que ele vem aqui da lateral, ó, 12 centímetros. E do centro, quanto que ele tem? Do centro, que eu digo, é sem a vista, 5 centímetros. Então, isso vai te ajudar a fazer um molde pra localização do bolso. Pra você fazer o molde do teu bolso, você mede daqui, ó, 12. Largura da boca do bolso, 11,5. Quanto tem aqui na parte de baixo? 11 centímetros, e você vai traçar um molde desse bolsinho. Outra coisa que vocês podem ver, né, que vocês vão verificando depois pra jogar no modelo. Abertura de carcela. Quanto que essa pessoa quer, né, no caso a peça dele tem? Então, tem 10 centímetros de abertura, a carcela tem 14, 13 centímetros e meio. Então, tudo isso são medidas complementares, que você vai precisar pegar mesmo do modelo. Se a pessoa quer realmente um modelo parecido com a peça que ela trouxe pra você. Quer uma cópia idêntica, fiel a essa. Então, você vai traçar a base e depois você vai trabalhar em cima dessa base o modelo desejado da pessoa. Tá? Então, é isso. Então, é isso, pessoal. Se inscrevam no canal, cliquem em vocês se gostaram do vídeo. E me digam aqui nos comentários se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Se vocês querem que eu ensine vocês a tirarem medidas a partir de outras peças prontas pra eu saber, pra eu poder estar gravando. E é isso. Beijos e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho